Mais um super vídeo do canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente Energia da mesa hoje é do meu Pai Oxóssi Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida O nosso tema de hoje é Está louco ou louca por você E fará tudo para chamar a sua atenção Vamos ver quem é essa pessoa O que essa pessoa quer com você E mais as letras iniciais do nome, do sobrenome E também, ou também do apelido dessa pessoa Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada Intuitiva, pode combinar ou não com você Por isso que é importante você fazer uma consulta Ou participar da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp, você já sabe É o mais conhecido do YouTube É o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, pessoal Resposta é gravada por áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos Lembrando que todos os oráculos são preparados antes de começar a gravar o vídeo Eu só dou essa embaralhadinha aqui só porque senão vai ter gente que vai falar Tem gente que reclama de tudo, pessoal Vocês não tem noção Opção 1 é o cristal vermelho E a opção 2 é o cristal verde A energia da mesa é do pai Oxóssi Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou continuar Pro vídeo não ficar tão extenso, tá, pessoal? Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noivo Adapte aí a sua realidade, tá bom? Deixa eu chegar pra cá Pra aumentar o nosso campo de visão Quem tá gostando do canal aí, não esquece de dar o like De se inscrever e ativar o sininho E com isso você ajuda o nosso crescimento Bom, vamos lá Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério E depois eu vou ler pra você que é o novo amor, tá bom? Bom, pra você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva Dessa pessoa aqui O 5 de Copas fala Que essa pessoa está louca ou louca por você E fará de tudo pra chamar sua atenção Por quê? Porque esse ser humano hoje É uma pessoa que está sentindo um arrependimento muito grande De ter feito alguma coisa com você Então essa pessoa hoje chora pelo leite derramado É uma pessoa que entende Que foi o culpado ou a culpada Pela separação de vocês, tá? Esse ser humano não vive uma boa situação nesse momento Emocional, tá? Tem um sentimento de culpa muito forte Por isso essa pessoa tem como objetivo se mexer Para tentar resolver a situação de vocês Essa pessoa vibra uma energia de superar os obstáculos Essa pessoa tem sentimentos por você E está descobrindo isso à medida que o tempo passa, tá? O tempo passou, você está fazendo falta Essa pessoa realmente sabe que fez besteira E vai arrumar algum meio De chamar sua atenção nos próximos dias aí O que eu posso falar pra você é o seguinte Essa pessoa aqui é uma pessoa Que tem como Hoje, como meta Se dedicar a você Te dar atenção Chamar sua atenção pra te dar atenção Pra tentar se dedicar a você Essa pessoa aqui É uma pessoa que sabe que possivelmente Pode tentar resgatar a história de vocês Essa pessoa acredita Que se demonstrar que tem desejo Demonstrar que tem Amor Que tem paixão por você Cada caso é um caso Essa pessoa acredita Que possa Recuperar Tudo aquilo que vocês viveram É uma pessoa que vem pedindo ajuda À espiritualidade Pra poder ter essa aproximação de você Essa pessoa aqui Sabe Que a separação de vocês Foi uma separação Que ele ou ela ocasionou Essa pessoa tem o desejo De se entregar a você De corpo e alma, tá? Esse ser humano aqui Tem muito desejo por você E esse desejo é tão grande Que faz com que essa pessoa Fique inquieta ou inquieta Aonde for que essa pessoa possa estar Essa pessoa não vive uma boa situação Ah, mas ele está casado Ou ela está casada Não importa Não vive uma boa situação Não está feliz Pelo contrário Pensa muito no passado E o passado dessa pessoa É você Essa pessoa gostaria de estar com você Essa pessoa Hoje vive uma energia De aproximação de você O Rei de Ouros Fala pra gente Que essa pessoa aqui É uma pessoa que Quer te trazer uma mensagem positiva Quer buscar uma harmonia com você Essa pessoa tem como objetivo Essa reaproximação de você Porque Tem esse objetivo De Ficar de boa com você Ficar de bem Essa pessoa aqui Essa pessoa aqui Ou quer recuperar a família Que vocês tinham Ou quer recuperar o sonho De ter a família Que vocês queriam ter Tá Fato é que essa pessoa Vai te procurar Com o objetivo De ofertar pra você Estabilidade Trazer pra vocês Aí bons momentos Essa pessoa quer Colocar os planos em prática E se você que está vendo esse vídeo Você está solteira Ou solteiro Essa pessoa É o seu Futuro amor novamente Claro Pra quem deseja Fato é que a espiritualidade Está te dando um recado Que essa pessoa Está nos seus caminhos E vem boas notícias Desse ser humano Pra você Por mais que Às vezes Você possa duvidar A espiritualidade Fala Que esse ser humano Tem amor por você Mas não revela Mas agora Por causa Do desse afastamento Por causa Dessa tristeza Se a pessoa viu Alguma coisa Que mexeu com ele Ou com ela Ficou com ciúme E quer chamar a sua atenção Essa pessoa vai fazer isso E vai se dedicar a você Tem como objetivo Tentar recuperar A história de vocês A Rainha de Copas Fala que é uma pessoa Que está hoje Com um objetivo Muito claro De se dedicar a você Essa pessoa Quer realmente Demonstrar Pra você Que pode sim Recuperar O seu amor Recuperar a vida Que vocês viram Sonhando em ter E essa pessoa A gente vai Pôr isso em prática Esse ser humano Aqui Vem até sonhando Com você Bastante E falo Pra você Haverá Movimentações Toda vez Que eu falo Muitas das pessoas Que estão vendo o vídeo Falam o que acontece Aqui eu posso Falar pra vocês O seguinte Pessoal O dois de ouro Fala pra gente Que esse ser humano Vai buscar A possibilidade Pra buscar O equilíbrio Na relação De vocês E fazer As coisas Diferentes Como assim Fazer as coisas Diferentes Essa pessoa Gostaria de ter Uma segunda chance Através Dessa segunda chance Esse ser humano Vai criar Algo mais sólido Esse ser humano Vai fazer sim Uma situação Que está Totalmente Desfavorável Melhorar Essa pessoa Vai sim Vim na sua direção Pra eliminar As dúvidas Que você possa Ter dele Ou dela Nesse momento Demonstrar pra você O que quer O que deseja E veja Esse ser humano Aqui Trazendo pra você Aí Muitos de vocês Vão ter Uma grande surpresa Tá Material Vem dessa pessoa Também Além de tudo Essa pessoa Vai querer Buscar sua amizade Pra dessa amizade Dar um passo maior Assumir até Um possível compromisso Com você Por que talvez? Porque depende É de você Que está vendo o vídeo Vontade Essa pessoa tem Desejo Essa pessoa tem Vem sonhando Com você Vem desejando Estar com você Tem isso Como objetivo E veja Essa pessoa Aqui Com muita Saudade De você Com muita Falta Tá Essa pessoa Busca ter Notícias Suas Essa pessoa Aqui Tem apego Ao passado Não consegue Te esquecer Por isso Vai querer Essa harmonia Ao ser humano Que está Realmente Louco Ou louca Pra estar Com você E o dois De copas É muito claro Essa pessoa Quer estar Com você Pra assumir Um compromisso Pra ter Essa reconciliação De uma forma Boa Uma aliança Verdadeira Essa pessoa Tem como objetivo Colocar na vida De vocês Uma relação Mais verdadeira Do que a relação Que vocês tiveram Por que mais verdadeira Porque como essa pessoa Chegou a te perder Esse ser humano hoje Sabe a falta que faz Por isso Por isso Que essa pessoa Está decidida Decidida A te valorizar Por que Já passou Por aquele período De não ter você Ou está passando E isso Realmente Está incomodando Muito Essa pessoa A ponto De mostrar Pra ele Ou pra ela A sua importância Então Essa pessoa Vai agir No impulso Vai se aproximar De você E vai abrir Os corações Por que? Porque muito Vai abrir O coração Os corações Vai abrir O coração Pra você Porque muitos De vocês Quando estavam Com essa pessoa Essa pessoa Não falava Muito De sentimentos Agora Essa pessoa Vai sair Dessa paradez E vai realmente Falar pra você O que quer O que deseja Vai se abrir Pra você A ponto De você Ter a certeza Do sentimento Dessa pessoa Por você E aqui Não é uma situação Que vai demorar Não, tá pessoal? Aqui a espiritualidade Através do Paios Fala que é uma situação Que vai se Desenrolar De uma forma Mais rápida Aqui fala Que acabou Agora demora Na sua vida amorosa Claro Se você acreditar Coloque aí Três vezes Número 7 A palavra Ativar Nos comentários Agora vamos Fazer a leitura Pra você Que quer Um novo amor Pra você Que está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Tá? Essa pessoa Que você conhece Ou está conhecendo Está louco Ou está louca Por você E fará de tudo Pra chamar sua atenção Por quê? Porque essa pessoa Vem em você Um grande potencial Para que vocês Possam sim Ser um casal E essa pessoa Que hoje Não quer se arrepender De não ter tentado De não ter arriscado Vai sim Arriscar em você Vai trazer Uma Demonstração Que tem paixão Que tem desejo Que tem tesão Em você Vai te convidar Pra sair Essa pessoa Sabe separar sexo De desejo De paixão De amor Só que nesse momento O lado sexual Fala mais forte Porém Essa pessoa Já gosta de você E vejo Uma estabilidade Acontecendo entre vocês Eu vejo Essa pessoa Buscando Ou aceitando Esse Relacionamento Que vai se iniciar Entre vocês Eu vejo Bons momentos Tá? Eu vejo Estabilidade E uma harmonia Entre vocês Onde Se você Tá solteira Ou solteira Você vai viver Um grande amor Com essa pessoa Essa pessoa É seu grande amor Não tenha dúvida Ou sua grande É A sua grande Expectativa Em relação A área amorosa Essa pessoa Que vai sanar Tá? E a rainha de copas Fala que Essa pessoa É uma pessoa Que vai te dar Muita atenção Vai se dedicar A você Porque também Sente que você É o novo amor Dele ou dela E essa pessoa Que hoje Vai arriscar Tudo Tudo com você Vai ser um sentimento Realmente compartilhado Com você É uma pessoa Que não quer mais Ficar sozinho Ou sozinha Vai fazer de tudo Pra chamar a sua atenção E se entregar a você O dor de ouro Fala de possibilidades Que vão aparecer Pra vocês Darem continuidade Nisso Pra quem é uma amizade Colorida Fica de vez em quando Vai virar um relacionamento Sério E pra quem não é Amizade colorida Vocês vão iniciar Uma amizade colorida E daí um relacionamento O Ser de Copas Fala pra gente Que essa pessoa Aqui é uma pessoa Que vai trazer Pra você É Como posso dizer Uma harmonia Na relação Vai te tratar Com dignidade Vai te fazer bem Tá Vai trazer pra você Os seus reais valores Você vai saber Que você Não deu certo Com a outra pessoa Não foi culpa sua Foi culpa dessa pessoa Esse ser humano Chega pra te valorizar E é o novo amor Gente É uma aliança verdadeira Tá É uma pessoa Que essa amizade Vai virar relacionamento Pra maioria de vocês E é uma pessoa Que eu vejo Vocês conseguindo Viver uma história Uma história boa Pra maioria de vocês Qual é a possível Letra do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Aqui Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu O cristal Da cor vermelha Lembrando Que mesmo Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Tá É uma tiragem Intuitiva Pra muitas pessoas Claro que é impossível Combinar com todo mundo Mas não desconsidera O jogo As letras É apenas Pra tentar Dar um direcionamento Maior ainda Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Ou a letra R Segunda letra Temos a letra Z Terceira letra Temos a letra F Quarta letrinha Temos a letra I Quinta letra A letra T E a sexta E a última letra De hoje Temos a letra N Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está louco ou louca Por você E fará de tudo Pra chamar sua atenção Eu sou o Cigano Igor Gostou? Se você gostou Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like É muito importante Você ajuda O nosso canal E com ele Conseguimos ajudar Também mais pessoas Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Ative a energia Do pai O chão O chão Lembre-se Seja positivo Seja positivo É que você consegue Seus objetivos Tudo na vida É energia E a energia Que você emanar É a energia Que volta pra você Pessoal Pessoal Mas peço Que você compartilhe Esse vídeo Se inscreva No canal Gravação Gravação de vídeo E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Você que escolheu Aqui O cristal Da cor verde Uma pessoa Está querendo Chamar sua atenção Está louca Ou louca Pra isso Vou te falar Quem é essa pessoa Mais uma vez Eu vou ler primeiro Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Energia da mesa Do pai O chão Coloque três vezes Número sete E a palavra ativar Bom Iniciamos aqui Com a carta da lua Essa pessoa Gente Que quer chamar Sua atenção É uma pessoa Que hoje Carrega uma energia De medo Uma energia De insegurança Tá Por quê? Porque tem Muitos sentimentos Por você Pensa muito Em você Só que não sabe Se você vai estar Disposta Ou disposto A dar uma segunda Chance Pra ele Ou pra ela O quatro de copas Fala que essa pessoa Aqui Hoje Carrega Um ressentimento Muito forte Por algo Que ele Ou ela Te fez Essa pessoa Vive um tédio Com a incerteza Vive um tédio Com um momento De angústia E com a Insatisfação Da vida dele Da vida dela Por que Insatisfação? Porque sabe Que perdeu Uma oportunidade Muito grande Com você Se arrepende Por algo Que possa ter Feito Com você E vai lutar Por você Essa pessoa Está buscando Ajuda espiritual Pra poder Realmente Mudar Modificar A vida dele Ou a vida dela No entendimento No entendimento No entendimento Dela A vida dele Ou dela Não está boa E necessita De uma mudança Então Se essa pessoa Estiver Com alguém Vai dar Um ponto Final Nessa pessoa Pra poder Voltar Pra você Se vocês Estão Sem se Falar Estão Bloqueados Ou bloqueadas Essa pessoa Vai dar Um ponto Final Nesse ciclo De finalização Pra que? Pra poder Se reaproximar De você Essa pessoa Hoje tem isso Como realização E acredita Que se Fizer O que está planejando Vai ter sucesso E vai viver Momentos felizes Com você Por que? Você e esse ser humano Vocês tem uma conexão De vidas passadas Essa conexão É tão forte Que você não consegue Esquecer essa pessoa Muito menos Esse ser humano Te esquecer Por isso que essa pessoa Hoje tem como objetivo Se reaproximar De você Buscando Essa reaproximação Para tentar Obter Uma oportunidade Para que vocês Possam Sim Ficar juntos Novamente É uma pessoa Que sabe Que tem que usar Sabedoria É uma pessoa Que tem que Ter a inteligência E ser verdadeiro Ou verdadeira Essa pessoa Pra muitos de vocês Estava sumido Ou sumida Porque estava agindo Estava isolado Ou isolada Buscando sabedoria Revendo a vida Revendo os conceitos Pra depois Ter certeza Do que quer fazer Hoje esse ser humano Já sabe o que quer Vai lutar Pelo que ele quer E que ele ou ela Acredita E essa pessoa Acredita Que é você É você O caminho Por isso Esse ser humano Vai vir até você Se comunicar No racional Tem sentimentos Mas vai vir no racional Pra ter uma conversa Olhando nos seus olhos E dizer o que sente O que quer E o que deseja Vai evitar briga Ou vai te pedir desculpa Por alguma situação E veja essa pessoa Aqui lutando Pra poder demonstrar Pra você Que quer um início Um reinício Na sua vida Essa pessoa Vai assumir Pra você Que errou Essa pessoa Vai falar Pra você O que quer E o que deseja Além de falar Essa pessoa Vai demonstrar Pra você O que quer Que deseja Esse ser humano Que é um novo Caminho com você Essa pessoa Está com consciência Está com sabedoria E vai sim Lutar Pra finalizar Esse afastamento E vai lutar Pra entrar Na sua vida De vez É uma pessoa Que tem isso Como primordial Hoje Você faz falta Você faz falta E é uma falta Que dói E essa pessoa Vai fazer De tudo Pra chamar Sua atenção Dos próximos dias Para que você Possa saber A importância Que você tem Na vida dele Ou na vida dela Pra muitos De vocês Vocês vão Reiniciar Uma história Tá E voltar E voltar Um ponto Final de vez Nesse afastamento Nessa situação Que levou vocês A ficar sem se falar Que bonito Hein pessoal Forte 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 Pra você Que quer um novo amor Segura Segura ou insegura Tá gente Não é uma pessoa Que está acostumada Ou acostumada A lidar com as emoções Pensa bastante em você Gostaria muito De se entregar De ter uma oportunidade Com você Essa pessoa Acredita que você Possa Ser a pessoa Que vai trazer Sucesso Pra ele Ou pra ela Essa pessoa Acredita sim Que vocês possam Viver momentos felizes Vocês têm uma conexão E vai vir Uma nova oportunidade Pra vocês Só entenda Que essa pessoa Não vai agir Como você quer Porque é uma pessoa Cautelosa Todas as pessoas Cautelosas Pensam muito Antes de fazer Alguma coisa Essa pessoa Está pensando Em você Está te desejando Só que Pra dar um passo Essa pessoa Primeiro Pensa mil vezes Pra depois Se mover Com segurança Tá Não é Falta de vontade Não é Pelo contrário Essa pessoa Está com muita vontade De estar com você Com muito desejo Mas vai fazer Devagar Não adianta Você achar Que vai resolver Sua vida Com pressão Pra esse ser humano Que não vai ser assim Vocês vão ficar juntos Sim Vocês vão iniciar Um relacionamento Sim Caso você queira Mas vai ser Depois de uma conversa Que essa pessoa Vai ter com você Onde esse ser humano Vai se abrir Onde esse ser humano Vai falar O que quer O que gosta O que deseja A medida A medida que vocês Vão se conhecendo Ou vão saindo Essa pessoa Ela vai te estudando Vai te estudando Quando você Menos esperar Esse ser humano Vai te propor Ele ou ela Mesmo Um relacionamento Aí eu vejo Vocês tendo Caminhos juntos Tendo um novo início Tendo aí Uma abertura De caminhos Na vida amorosa E finalizando aí A falta de amor E vocês vão Iniciar um relacionamento É só você Que tá vendo Esse vídeo aí Ter um pouco De paciência Meu querido Minha querida Vocês vão Você vai ter O renascimento Do amor Na sua vida Essa pessoa Te faz bem E vai trazer Uma grande Transformação Pra sua vida Então Não tem por que Você ter pressa Tá Agora chegou O momento Que você Vai ter Tudo aquilo Que você queria Você tá Numa transição Pra uma melhora Na sua vida amorosa Então não é pra essa Pessoinha não Pra você não correr O risco De estragar Esse momento Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Coloca por favor aí Três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do pai Oxóssi Na sua vida Quem ama O pai Oxóssi Coloque nos comentários Tá Lembrando a vocês Que é uma leitura Generalizada Intuitiva Pode combinar Ou não Com você Tá Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não tenha sido Pra você É apenas Pra completar A tiragem Ok Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Pessoal Pessoal Eu sou o Cigano Igor Compartilhe 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 Esse vídeo Se inscreva No canal E deixe Seu like Tchau 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 Tchau